Música Eu sou Leila Barros, sou representante no Senado, primeira senadora do Distrito Federal, fui atleta olímpica, disputei três Olimpíadas, trabalhei no terceiro setor e fui secretária de Estado aqui também do Distrito Federal. E hoje estou aqui encarando esse grande desafio, junto com todos os senadores, um momento de muita transformação do nosso país, aqui agora. A política está precisando de renovação e no momento em que eu vi esse cenário, o cenário se abrindo para os jovens políticos, eu lancei esse desafio, por que não tentar, não ir para esse pleito? Vai ter o nome da senhora, do Estado, qualquer posto, a senhora vai se identificar, 853, e já vai aparecer a foto da senhora e em seguida vai pedir a biometria. Esses novos parlamentares carregam nas costas uma responsabilidade muito grande. Então eu encaro, assim, feliz, feliz por esse voto de confiança, mas ao mesmo tempo com sentimento de muita responsabilidade, porque eu sei que existe uma expectativa muito grande em cima das nossas atuações. Eu acho que nós não vamos conseguir fazer com que o Brasil entre no caminho da ordem do progresso, se não for a base de muito diálogo. Justamente, nós temos um congresso hoje muito polarizado, com muitas ideias, com muitas ideologias, e nós temos que pensar o Brasil. Precisamos, de fato, sairmos dessa condição de partidos políticos, ideologias políticas e pensarmos o Brasil. Muito bem, gente. Prazer também. Grata. Eu vou defender as pautas femininas, vou defender o jovem, vou defender a criança, vou defender a educação. Eu acho que nós precisamos nos preocupar principalmente com essas pautas de desenvolvimento humano, e que coincide muito com a minha história de vida, com a minha atuação política no DF, e é com essa vontade toda que eu estou chegando na casa. Tchau. 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 Até mais aí no cenário.